Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Como sempre, pra mim é um prazer te receber. Obrigado pelo carinho, pela audiência, por estar aqui comigo mais uma vez. E hoje eu trago novidades sobre Assassin's Creed Mirage. Como eu falei pra vocês, pouco a pouco, né? Venho falando, né? Pouco a pouco, a Ubisoft tá soltando migalhas sobre o game. E óbvio que tudo o que eles falarem a gente vai tá trazendo aqui pra vocês. Eles acabaram de publicar uma nota no site oficial da... não é nem do jogo, mas da própria Ubisoft, comentando, explicando como que vai funcionar o codex do game, tá ligado? E é muito legal! Eu comecei a ver algumas imagens, ler alguma coisa, resolvi parar e gravar junto de vocês, tá? Peço por gentileza que, se puder, né? Deixa o seu like agora. Se não quiser, ao término do vídeo, gostando do conteúdo, deixa lá, não esquece não, tá bom? É muito importante e ajuda a gente a divulgar o conteúdo organicamente. Se você quiser divulgar por conta, eu também sou muito grato. Pega o link, manda nos grupos, nas redes sociais, isso ajuda demais, tá bom? Então vamos lá! Deixa eu colocar aqui pra vocês, a gente vai ler junto, né? Como eu falei. Tá aí! Assassin's Creed Mirage apresenta o recurso History of Baghdad, né? Histórias de Baghdad e tal, pra aproximar os jogadores da história. História! Então vamos lá! Quando Assassin's Creed Mirage for lançado em 12 de outubro, ele vai continuar a tradição da série de aproximar os jogadores da história com Histórias de Baghdad. Um recurso que adiciona contexto histórico à simulação do passado no jogo. E isso é maravilhoso! A gente sabe que se existe uma coisa incrível que a Ubisoft nunca peca é em conceito histórico, em vincular a realidade da história que eles querem contar dentro da lore da série, da franquia. Isso é muito bom! Parte de um codex no jogo, que também inclui tutoriais e um banco de dados com conhecimento, History of Baghdad vai fornecer informações habilmente selecionadas sobre a história, arte e cultura de Baghdad e do califado abácida por volta do século IX, acompanhadas por imagens fornecidas por museus parceiros. Olha que legal! De início aqui, pessoal, a gente tem uma nova imagem divulgada pela primeira vez aqui no... É, pra todo mundo, né? Pela primeira vez do que parece ser o mercado dentro do game, né? Olha aí, nós temos aqui em cima, tá vendo uma lâmpadazinha? Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui, ó. Tipo uma lâmpadazinha, tá vendo? E aqui tem um comando de ação, de interação. Aí quando a pessoa interagir, provavelmente vai ter acesso à informação ou não, isso aqui tem nada a ver. Mas eu acho que eles não colocariam essa imagem com esse ponto de interação à toa, né? Então a gente tá vendo um símbolo aqui, interação, provavelmente vai ser como vai liberar as informações pra gente. Sabe algo como foi Assassin's Creed Valhalla? O Discovery Tour de Assassin's Creed Valhalla, pra mim, foi o melhor Discovery Tour que existiu, porque ele adicionava uma historinha, certo? Junto de elementos que a gente ia aprendendo a história, os costumes, religiões, um monte de coisa, né? Não sei ainda se isso aqui vai estar no jogo e a gente vai poder ir clicando, tal, pá, ou se vai ser como no Valhalla, um modo separado do Codex. Não sei, vamos ver. De acordo com Assassin's Creed Mirage, sendo uma homenagem aos primeiros jogos, né, da franquia, History of Baghdad vai ser integrado ao jogo principal. Então é isso, galera. Olha aí, ó. Ó, ao que eu entendo, né, o Discovery Tour, né, ele vai ser adicionado ao jogo principal, de forma semelhante ao database dos jogos anteriores, e tá vinculado à progressão do jogador. Então tá confirmado, é dentro do jogo mesmo, com uma recompensa no jogo para Basin, uma vez que concluído. Então, ó, aqui eles já estão dizendo pra gente que, assim como nos outros, né, Discovery Tour e tal, quando a gente concluir, tá, esse modo, ou todas as pesquisas e tudo mais, nós teremos uma recompensa única. Eu espero que seja um traje muito bonito. À medida que Basin visita 66 locais históricos de Baghdad, os jogadores vão desbloquear artigos de pesquisas que exploram informações em cinco tópicos. Economia, crença, vida diária, governo, arte e ciência, e vida na corte. Desde o início, abre aspas, desde o início, nós tínhamos uma premissa ambiciosa, ajudar os jogadores a entender melhor o mundo de Baghdad do século IX, um mundo que raramente é representado na cultura popular, diz o doutor Rafael Weyland, um historiador que trabalha na Ubisoft Montreal. Na busca desse objetivo grandioso, tivemos a liberdade de escolher quais tópicos nós queríamos abordar. Só precisávamos ter certeza de que o que queríamos descrever existia no mundo de Assassin's Creed Mirage. Aqui, pela primeira vez, nós temos um vislumbre da tela de Codex dentro do game. Na verdade, aquela tela principal de menu quando a gente pausa o jogo, contendo aqui em cima, olha lá, ferramentas, inventário, que é a tela que eu mais quero ver, o mapa do mundo, habilidades e Codex. Então, aqui a gente já tem, pela primeira vez divulgado, quais são os cinco elementos que formarão o menu principal do game. Ferramentas, repetindo, ferramentas, inventário, mapa, habilidades e Codex, beleza? Aqui em Codex, ele tá mostrando pra gente aqui uma seleção de economia. Aqui ele já pegou tudo, né? Pode ver, 14 de 14, 12 de 12, 12 de 12, um monte de coisa. E ele tá aqui em economia, olhando a seção de bazar, onde explica um pouquinho sobre os bazares dentro de Bagdá, como funcionavam. E imagens também, né? Olha que lindo isso aqui, cara. Mano, isso é maravilhoso, é muito rico, né? Olha lá, ó, acima, nós temos um frasco de vidro, cara, de vidro. Ó, frasco de vidro soprado com decoração em zig-zag, cortesia do Shangri-La Museum of Islamic Art, Culture and Design, que está em Honolulu, no Havaí. Lindo, 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 lindo. Vamos continuar aqui. Um especialista em história do Oriente Médio, é isso, né? Um especialista em história do Oriente Médio, Whelan ingressou na Ubisoft pra trabalhar em Assassin's Creed Mirage. E o seu trabalho inclui encontrar elementos culturais e historicamente autênticos pra inclusão no jogo. Bem como revisar aspectos dele pra coerência com o cenário. Ele também liderou a seleção e redação dos verbetes da história de Bagdá, bem como a seleção de suas imagens. Então, essas historinhas aqui, os textos, as imagens, esse cara ajudou. Ou, como a gente tá vendo aqui, foi o responsável por estar colocando. Abre aspas. Isso vem do papel da cidade como um polo global que atrasa artistas, estudiosos e comerciantes de todo o mundo. Ao entrelaçar várias tradições, eles criaram métodos de pesquisas e estilos artísticos que ainda são importantes hoje, né? Esse aspecto cosmopolita, também como a influência que Bagdá tem sobre nós, estão no centro da história e da construção do mundo de Assassin's Creed Mirage. Eu sou fascinado pela criatividade, dinamismo e curiosidade intelectual desse período da história. Diz, né, Gleir Anderson, fundador do Laboratório Digital da Universidade Edimburgo para Coleções e Cultura Visual Islâmica. Pessoas em todas as terras califais estavam experimentando, debatendo, discutindo, criando novas obras em todas as áreas da atividade humana, que construíram sobre as grandes tradições do passado antigo, mas eram, ao mesmo tempo, novas e distintas do que veio antes. Aqui a gente tem outro exemplo, ó. Agora ele tá mostrando aqui a tábua de Table Manners. Olha aí. Copo. É um copo, mano. Mano, copo de vidro, brother. Naquela época já, olha aí. Copo em vidro incolor com decoração gravada. Cortesia da The David Collections, Copenhague, Dinamarca. Olha que louco, mano. Século IX tinha vidro aí, ó. Anderson, um especialista em arte, arquitetura e história islâmica, estava entre os historiadores e instituições externas que ajudaram a criar e contribuir para o artigo de histórias de Bagdá. As imagens para as histórias de Bagdá foram fornecidas por museus parceiros, incluindo The David Collection, um museu em Copenhague com uma das coleções mais abrangentes da arte islâmica do mundo ocidental. O Institut du Monde Arabe, em Paris, que abriga... Aqui ele está falando, pelo que eu entendi, dos museus que ajudaram, tá, galera? Que abriga um museu e uma biblioteca inteiramente dedicada a artes e culturas do mundo árabe. As coleções Kalili, reunidas pelo professor Nasser de Kalili e contendo cerca de... Nossa Senhora! 35 mil obras de arte e o Shangri-La Museu Islâmico, um centro... Um monte de coisa, né? Um centro da Doris Duke para explorar a arte e as culturas islâmicas. Os museus forneceram as ilustrações e fotos de uma seleção diversificada de artefatos do período califal, durante o qual Assassin's Creed Mirage se passa, variando de recipientes para beber e esculturas a equipamento científico como Astrolábios. Astrolábios. Olha isso, mano. Astrolábios. Olha que bagulho doido, cara. Mano, que lindo, né? Caraca, velho. Acima nós temos um Astrolábio planisférico, cortesia de Kalili Collections. Entre aspas. É grande o artigo, né? Isso é bem legal. Tenho orgulho de não nos esquivarmos de nenhum assunto, discutindo tópicos delicados e distorcidos, como o harem, o papel dos eunucos e a escravidão de maneira sutil, diz Waylon. Também estou feliz por termos conseguido incorporar um pouco de humor nas entradas sobre modos à mesa ou inspetores de mercado. Afinal, a história também pode ser engraçada e alegre. Então, a gente vai encontrar algumas brincadeiras... Perdoem. Desculpem. Fome. Preciso almoçar. Então, a maneira com que a gente vai estar... Desculpa, tá, galera? A gente está fazendo vídeo sem edição mesmo. Esse tipo de notícia, quando chega... Eu gosto de ser um dos primeiros a poder publicar para que vocês possam ver em primeira mão, assim que sai. Então, a gente nem edita mesmo. Vai do jeito que vai, tá? A história, né? Como eu estava falando, as histórias vão ser contadas de maneira engraçada. Isso é bem legal. Alguns tópicos, né? A história do desenvolvimento de Bagdad foi liderada por uma equipe dedicada da Ubisoft Montreal. E sua criação começou com uma série de workshops semanais sobre o período califal, durante os quais Anderson e sua equipe responderam a perguntas da dedicada equipe interna de historiadores da Ubisoft Montreal. E forneceu informações históricas detalhadas que poderiam ter sido difíceis ou demoradas de obter sem a ajuda desses especialistas. A partir dessas sessões, os historiadores da Ubisoft, o Eiland e o diretor de design mundial, Maxime Duran, escolheram os tópicos de entrada que o History of Bagdad deveria cobrir. Cara, eu sempre falo. A Ubisoft, ela detona nessa questão, né, de ambientação, de se aprofundar na história, no período que eles querem contar a lore da franquia. Eu acho isso magnífico. Porque fora o que a gente já sabe da história do jogo em si e tal, aprender sobre os costumes da região, sobre a, como eu falei no início, a religião, sobre a maneira com que eles viviam, como eles comiam e o que comiam, como andavam, se comportavam. Cara, isso é maravilhoso. E a Ubisoft tem feito isso muito bem desde sempre, né? Abre aspas aqui. Estou orgulhoso da grande variedade de entradas que aparecem em Histórias de Bagdad e do fato de ter sido criadas em colaboração entre a minha equipe e os historiadores da Ubisoft, diz o Anderson, que é o cara lá que fez os workshops, né? Eu estou particularmente feliz com essas entradas sobre o estilo Abássina e os outros palácios onde os jogadores podem descobrir mais sobre a arte e a arquitetura do período. Também estou feliz que as histórias de Bagdad vão apresentar várias entradas que iluminam os papéis de mulheres, por um lado, e que discutem ciências, especialmente astronomia e engenharia, por outro. São temas que são importantes no meu próprio trabalho como historiador e espero que os jogadores descubram algo novo ou surpreendente ali. Temos mais imagens. O que é isso? Acima, da esquerda para a direita. Argamassa de bronze de 12 lados com painéis com motivos de pássaros e vegetais. E depois nós temos... Esfer... como é que é? Esferocônica ao vessel. Não sei. Legal. Mas não sei o que é. Por fim, não posso deixar de mencionar o que foi feito para a cúpula do burro, que revela algo que surpreendeu a todos nós. O significado inesperado nesse período do humilde burro. Cara, vamos ter que ver isso aqui no jogo, né? O que será, mano? Cúpula do burro. Quando jogar, a gente vai ver. É, eu sei que algumas coisas são estranhas e às vezes a gente não entende porque a tradução é realmente literal, né? Isso aqui está tudo escrito em inglês e eu coloquei o tradutor do Google para nos ajudar e tal. Mas já dá para a gente ter uma ideia, mais ou menos, de como vai funcionar agora o Histórias de Bagdá, que ao meu ver é o Discovery Tour do jogo, porém incorporado dentro do próprio jogo. O que você achou disso tudo? Você acha que vai ser interessante nesse formato? Tipo Valhalla? Mas dessa vez, pelo que eu estou entendendo, vai ser durante o gameplay mesmo que a gente vai poder ver isso, né? Eu achei legal, eu achei legal, eu achei diferente, é mais orgânico ao meu ver, mas eu quero, obviamente, saber a sua opinião a respeito disso, tá bom? Comenta aí, beijo no coração, até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!